Hey guys, how are you doing? I'm Eliana, welcome to English with Eli. Eu não conseguia ter certeza se eu realmente estava falando, pronunciando corretamente. E hoje eu quero que vocês, assim como eu, tenham certeza sobre a pronúncia dessa palavra. Então eu convidei um amigo, um americano, o nome dele é Darian, e ele vai repetir para nós como é que é a maneira correta de falar, infelizmente, e também usar alguns exemplos para nós entendermos realmente essa palavra, tá bom? Então segue o vídeo que vocês vão aprender direitinho. I don't have any money left. Unfortunately, I cannot find my keys. Unfortunately, I cannot come to the party. Unfortunately.